Vou botar a íntegra. Fala meus amigos, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui na Mini Fazenda SP. Hoje, tentar mostrar melhor aqui os peixes se alimentando. Hoje temos a vida do nosso cameraman. E olha só o nosso sistema rodando legalzinho. Vou tentar captar para vocês aqui na íntegra, porque nós filmamos na íntegra, tem muita edição nos últimos dias. Vamos tentar captar, olha só. Nós estamos ficando espertas. Olha lá, olha a briga. Olha a briga, que maravilha. Muito legal. Não tem jeito, pessoal. Eu estou sem o termômetro aqui para mostrar a temperatura da água. Mas com a temperatura da água mais elevada, os peixes vão comer, vão se desenvolver, porque o metabolismo deles depende da temperatura externa do ambiente. Não tem como. No frio, eles não se alimentam. E olha só, a gente está crescendo muito bem. A gente teve um atraso aí de quase dois meses no crescimento. Mas está muito legal. E a gente vai jogando aqui, elas vão comendo aos poucos. É uma ração que não pode passar de cinco minutos em cima da água. Mas não chega nem dá cinco minutos. É só um empunhadinho mesmo que eu estou colocando, mostrando para vocês. Eu não vou fazer baseado no peso e a quantidade de tilápia, porque eu tenho pouca tilápia. São 26, até que eu comprei 30. Eu perdi quatro, que eu tenha percebido. Então, tenho 26. Não sei se foi perdida alguma, alguma foi consumida, não sei. Mas, são por volta de 26 tilápias. E nós temos um bom desenvolvimento. Elas, praticamente, engordam cinco gramas por dia. Estou tentando dar ração aqui, são, no máximo, seis vezes ao dia. E eu estou tentando dar quatro vezes ao dia. Enfim, é o que a gente pode atender no momento. Mas, está bem legal. E a qualidade da água está excelente. A gente conseguiu sumir com aquelas algas, com a frutragem. E só que é o seguinte, eu acho que os Mato Grosso que estavam aqui, as tilapias consumiram eles, porque simplesmente eles desapareceram do Mato Grosso. Eu tinha por volta de 50 Mato Grosso aqui, e desapareceram. Eu acho que eles viraram comida das tilapias. Mas, até então, esse daí ia ser o destino deles. E só para mostrar aqui os aguapés, eu não vou mexer aqui com o aguapé agora, porque tem um marimbondo gigantesco ali, e eu sou alérgico a esses tipos de bichos. Os aguapés cresceram bastante. Temos algumas alfaces d'água ali, que estão um pouco seias, mas sim, com resistência. Eu vou substituir por outras, que estão lá no lado do meu amigo. Eu levei para lá, se reproduzindo muito bem. Agora que a qualidade da água elevou, eu vou colocar aqui para fazer a reprodução dela. E tentar colocar algumas laminas d'água, um pouco que sobrou os picos comeram, é para isso mesmo. Mas ficou muito legal, muito legal, gente. O bom é que no clã a gente consegue acompanhar. E olha só, os experimentos ali em cima das tilapias. A tilapia, ela faz muita sujeira. Tem até uma boiando ali. Para quem desconhece, é isso aí. Eu acho que esse vídeo vai ser curtinho, só mostrando isso, só esse contexto. A gente está subindo para filmar os comentários, espero que tenha conseguido ser captado aí pela câmera. E é isso aí, meus amigos. Não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, seguir lá no Instagram, Minifazenda ST. E inscrevam-se, porque sumiu alguns inscritos do meu canal. Inscrevam-se no meu canal. É isso aí, rapaziada. Tudo de bom. E aí